Oh-oh-oh-oh 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 Não vamos parar de te clamar Incansavelmente te buscar Até que o Senhor venha sobre nós Quanto mais te temos, te queremos Arrebata os nossos corações Até que nada mais me importe aqui Não vamos parar de te clamar E incansavelmente te buscar Até que o Senhor venha sobre nós Quanto mais te temos, te queremos Arrebata os nossos corações Até que nada mais me importe aqui Como disse em Joel Aviva a igreja, ó Senhor Estamos sedentos por Tua glória Queremos transbordar da Tua glória Como em Pentecoste faz de novo A igreja clama por Teu favor Estamos sedentos por Tua glória Queremos transbordar da Tua glória Estamos sedentos por Tua glória Queremos transbordar da Tua glória Estamos sedentos por Tua glória Queremos transbordar da Tua glória Estamos sedentos por Tua glória, Tua glória Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir Nós vamos clamar, 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 até a Sua glória descer aqui Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir Nós vamos clamar, 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 até a Sua glória descer aqui Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir Nós vamos clamar, 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 até a Sua glória descer aqui Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh